A guerra na Ucrânia pode apagar metade do crescimento do comércio mundial esperado para 2022. A avaliação é da Organização Mundial do Comércio, a OMC. De acordo com a entidade, no longo prazo, pode levar a uma desintegração da economia mundial. O alerta foi feito nesta segunda-feira. Segundo um estudo da entidade, a crise deve reduzir o crescimento do PIB para um patamar entre 3,1% e 3,7% este ano, enquanto o do comércio mundial deve ficar entre 2,4% e 3%. Em outubro do ano passado, a OMC esperava um aumento de 4,7%. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. A guerra na Ucrânia não apenas criou uma crise humanitária de imensas proporções, mas também abalou severamente a economia mundial. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, toneladas de grãos permanecem bloqueados nos portos ucranianos, como Mariupol, cidade bombardeada e sitiada pelo exército russo por sua posição estratégica. De acordo com a análise realizada pelo secretariado da OMC, a maior parte do sofrimento e da destruição é sentida pelo povo da Ucrânia, mas os custos, em termos de comércio e produção reduzidos, provavelmente serão sentidos por pessoas de todo o mundo, devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia. Obrigado. 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 Obrigado.